Olá pessoal, Pedro aqui novamente. Esse vídeo vai ser um vídeo respondendo o comentário de um inscrito aqui do canal e eu vou compartilhar ela com vocês. Eu fiz um vídeo recentemente dando três dicas infalíveis para um profissional da psicologia que quer ir bem no ano de 2024 e essas dicas eu considero que são atemporais porque vão servir para os anos subsequentes também. Só que uma dessas dicas foi ressaltando a capacidade de comunicação de um profissional da psicologia, dizendo o quão importante é que o profissional saiba se comunicar, o quão importante é que esse profissional faça bons contatos, bons relacionamentos com profissionais de outras áreas. E aí a pergunta do Egino foi a seguinte, Doutor, quero psicologia, mas tenho, entre aspas, medo da fama. Tem jeito de seguir carreira sendo mais discreto? Egino, excelente pergunta e por isso eu resolvi fazer esse vídeo para responder outras pessoas que talvez tenham a mesma dúvida que você, inclusive nesse mesmo comentário, várias outras pessoas disseram que também têm essa mesma dúvida. Antes de mais nada, eu preciso explicar o seguinte para vocês. A comunicação, ela é uma condição sine qua non para todas as profissões. Todas as profissões, em certa medida, vão demandar capacidades de boa comunicação. E existem profissões que demandam muito mais do que outras. Por exemplo, se você trabalha como um adestrador de cães, você não vai precisar estar se comunicando com os cães o tempo todo. Pelo menos não na linguagem verbal. Muitas vezes você vai usar de linguagem não verbal, de comportamento, para adestrar os cães. Embora, também precise falar algumas coisas, dar alguns comandos para que o cão possa obedecer e ser adestrado por você. Diferentemente do adestramento de cães, psicólogos e psicólogas trabalham diretamente com outras pessoas. E a principal forma de nós fazermos o nosso trabalho é nos comunicando. Então, a psicologia talvez seja uma das profissões que mais demandem comunicação. E é por isso que eu sempre ressalto tanto a importância de profissionais da psicologia, de alunos da psicologia, conseguirem se comunicar cada vez mais e melhor. Mas, eu também entendo que existem pessoas que são naturalmente mais introvertidas, mais introspectivas, não gostam tanto de se expor socialmente. Eu acho que você precisa avaliar se psicologia realmente é uma profissão para você, porque, volto a repetir, em algum momento você vai precisar se expor. Porém, existem áreas dentro da psicologia que, de fato, demandam menos exposição social do que outras. Por exemplo, você não precisa ser um youtuber como eu, você não precisa ser um palestrante, e você não precisa ser um professor acadêmico de psicologia, que são profissões que demandam naturalmente mais comunicação, mais exposição, mais momentos em que você vai precisar ser o centro das atenções. Então, eu vou te falar três áreas da psicologia que, na minha concepção, são mais apropriadas para pessoas que não gostam tanto de estar o tempo todo se expondo socialmente. Para pessoas que são mais reservadas, para pessoas que gostam menos do estrelato, digamos assim. Então, a primeira área que eu gostaria de citar para vocês, sem perder tempo, é a área da pesquisa acadêmica. Por quê? Embora o pesquisador, vez ou outra, precise participar de congressos para apresentar seus trabalhos, embora ele precise se posicionar em reuniões do centro de pesquisa, do núcleo de pesquisa, via de regra, o trabalho de um pesquisador é mais solitário mesmo. Ele vai ter que estudar artigos científicos, muitos deles. Ele vai ter que trabalhar bastante com a escrita, né? Então, ele vai se expor menos do que, por exemplo, um professor ou do que um psicólogo palestrante. Claro que muitos professores também trabalham como pesquisador. E muitos pesquisadores acabam se tornando professores. Mas existem alguns colegas da psicologia, que eu conheço, que têm uma prática profissional muito voltada para a pesquisa. Eles são pesquisadores na grande parte do tempo. Então, se você quer se expor um pouco menos, talvez a pesquisa acadêmica seja uma área interessante para você. Você pode até não se tornar um professor, mas você vai conseguir desenvolver boas pesquisas e de uma maneira que você não vai precisar se expor com tanta frequência. Uma segunda área, que na verdade são duas, mas eu vou citar como se fosse só uma, seria a área da psicometria barra avaliação psicológica. Por quê? Porque pessoas que trabalham com psicometria, elas trabalham principalmente desenvolvendo testes de avaliação psicológica. E, eventualmente, elas também trabalham fazendo avaliação psicológica, avaliação neuropsicológica. Trabalhar com essa área também é algo que vai te demandar menos exposição social. Porque é uma área que você vai ocupar a maior parte do seu tempo desenvolvendo o teste. Envolve bastante estatística, envolve bastante conhecimento linguístico e conhecimento de construtos psicológicos mesmo. Mas é uma área que, tipo, você não tem que estar o tempo todo dando aula, ou o tempo todo atendendo, ou o tempo todo dando uma entrevista. Entende? Então, é uma área que também é do interesse de muitas pessoas mais tímidas, mais reservadas. E por que eu coloquei psicometria barra avaliação psicológica juntos? Porque você pode trabalhar aplicando os conhecimentos da psicometria e da avaliação no contexto da psicologia do trânsito, por exemplo. Existem muitos profissionais da psicologia que trabalham em órgãos do trânsito, como o DETRANS, por exemplo, e eles basicamente não precisam se expor muito. Eles, no máximo, fazem uma avaliação, que é o famoso psicotécnico. O neuropsicólogo, por incrível que pareça, também não precisa. Eu faço isso porque eu sou um comunicador. Eu tenho um canal no YouTube e eu explico muitas coisas, dentre elas, o que é a neuropsicologia, para que ela serve e como aplicá-la. O neuropsicólogo também vai trabalhar, via de regra, fazendo a avaliação ou a reabilitação com um ou outro paciente, e não vai precisar o tempo todo estar explicando o que é a neuropsicologia, não vai estar o tempo todo tendo que dar palestras sobre isso. Então, trabalhar com avaliação psicológica ou neuropsicológica, ou trabalhar desenvolvendo testes de avaliação, também é uma área que, para quem não é muito afeito à exposição social, pode ser bem bacana. E a terceira área, eu diria que seriam todas essas áreas diversas da tecnologia da informação, da inteligência artificial, que tem surgido cada vez mais. Então, trabalhar com ciência de dados e psicologia, trabalhar com o desenvolvimento de aplicativos ou ferramentas web que sirvam para psicólogos, que sirvam para pessoas da psicologia. É muito interessante. Quando uma pessoa trabalha com programação aplicada à psicologia, e aí existem diversos exemplos, eu já fiz vídeos aqui falando sobre isso, ela vai ter que, naturalmente, se expor menos com outras pessoas, porque o trabalho dela vai estar focado na programação, vai estar focado no desenvolvimento da plataforma, da ferramenta. Se você gosta dessa área de programação, de tecnologia, e não gosta tanto da exposição, eu acredito que é uma outra área que sirva para pessoas mais tímidas e que constantemente tem avançado. A gente ainda tem uma certa dificuldade de entender como que a psicologia e a programação, a inteligência artificial ou as tecnologias da informação, elas podem dialogar. Mas o fato é que o prognóstico daqui para os 10 ou 15 anos para frente é um prognóstico de que essas áreas fiquem cada vez mais conectadas. Então uma pessoa que é mais reservada, mas gosta dessa área da tecnologia e quer ser psicólogo, pode acabar encontrando em algum ponto de intersecção entre essas duas coisas um trabalho em que ela não precise se exportando. Dentro da profissão da psicologia, que é uma profissão que, como eu já falei, requer muita exposição, requer muita comunicação, requer que você faça network, que você faça entrevistas, vá em rádios, TVs, fale com outros profissionais, etc. Essas são as três que eu acho que você vai ter que fazer menos isso. Se você quiser ser um psicólogo clínico, não é por aí. A psicologia clínica, ela realmente demanda muito que o profissional se exponha, que o profissional dê entrevistas, fique, de certa forma, famoso na cidade ou nas redes sociais para que, a partir disso, ele consiga captar novos pacientes. Então é um trabalho contínuo de prospecção de pessoas para utilizar os seus serviços de forma ética. Essas são as três áreas que eu recomendo para você, que é mais reservado, que é mais tímido e que sabe se comunicar, mas não gosta muito de ficar em frente às câmeras, gosta de estar mais trabalhando sem ser tão observado. Eu recomendaria uma dessas três áreas. Peço que vocês deixem o like, se inscrevam no canal. Eu quero muito chegar na marca de 50 mil inscritos até metade do ano que vem. E eu conto com a tua participação, se inscrevendo no canal e acompanhando os vídeos do canal Pedro Psicólogo. Um grande abraço e até o próximo vídeo.